Atriz Isabela Garcia é conhecida na TV desde criança, estreou na novela O Semideus em 1973, de ela tinha 6 anos. Hoje ela está com 55 anos e diz sempre que ter cabelo grisalho. Tem 4 filhos, João Pedro Bonfá, filho do baterista do Legião Urbana, Marcelo Bonfá. A segunda filha, chama-se Gabriela ela é fruto do relacionamento do segundo casamento de Isabela com o fotógrafo André. E seus filhos gêmeos, Bernardo e Francisco. Do seu relacionamento com o ator Carlos Terrier. A atriz também já tem dois netos, ambos filhos de João Pedro e Luísa, nascido em 2011 e Izzy, nascido em 2017. No momento ela está solteira é uma atriz famosa por papéis de destaque na TV, no teatro e no cinema. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.